Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito ortezão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem meu coração Vem me dar tesão Devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem meu coração Vem me dar tesão Devagar Rogerinho Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dar muito tesão Se envolve nega E não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem meu coração Vem me dar tesão Devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Gatinha Só você Vem meu coração Vem me dar tesão Devagar Gatinha 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 Amém